Você sabe que eu acho que teve tempo o tempo inteiro, desde que a Copa começou para a Argentina, né? Porque assim, e olha como é o futebol, né? A Arábia Saudita fez aquele ato heróico contra a Argentina, hoje está fora, né? E a Argentina segue. E aí eu ouvi a letra, a música que os argentinos cantaram no vestiário depois de ganhar do México. Tipo, é uma cultura que vive dessa tristeza, vive dessa melancolia, vive da dificuldade, da necessidade de superar, de fazer o impossível. Então, é uma música que chama o Maradona, chama a mãe do Maradona, chama o pai do Maradona, convoca todo mundo, chama os garotos que morreram na guerra da malquina. A política não se misturou, né? Mas é essa música que eles cantam no vestiário. Essa é a cultura artista, não é nem melhor, nem pior do que qualquer outra cultura, mas é a cultura dele. E o que eu acho muito bacana em relação ao que eles fazem, é que eles colocam essa cultura em campo, no bico da chuteira, no suor da caneta. É assim que eles existem dentro do fã. Hoje, eu acho que eles foram praticamente exuberantes, tecnicamente perfeitos, emocionalmente massacraram a Polônia. Foi um jogo muito bonito de ver dentro desse contexto do drama, da tragédia, do vamos conseguir juntos. É uma cultura muito diferente da nossa, né? Onde eles vêm lágrima, a gente vê sorriso. Onde eles vêm em campo, a gente vê samba, né? O que eu acho de diferença entre eles e a gente é que eles colocam a deles no campo, a gente não tem colocado a nossa. Essa é a diferença que eu vejo. A hora que a gente coloca a nossa em campo, mesmo que seja de rampejo, a gente fica igualmente exuberante. Então, eu gostei muito do jogo. E o Messi, assim, dentro... Essa é a história que eu contaria. Mas dentro da história, tem uma outra história, que é o Messi. Na hora que ele perde o pênalti, eu até vi na TV alguém falar assim, ah, ele nem se abalou. Ele se abalou, ó. Ele se abalou, sim. E ele chamou o jogo pra ele. Eu nunca vi o Messi. A música que eu não vi ele prender tanta bola. Ele falou, eu vou fazer. Eu vou ler o que ele não ia fazer, né? Mas ele chamou pra ele. Ele tentou de todo jeito fazer um rolê. Então, foi legal de ver tudo isso acontecendo. E eu acho que a gente falou. Eu acho que a gente vai fazer um rolê, né? Eu acho que a gente vai fazer um rolê, né?